E ela é muito rápida de fazer, muito rápida. E ela é muito rápida de fazer, muito rápida de fazer, muito rápida de fazer, muito rápida de fazer. E ela é muito rápida de fazer, muito rápida de fazer, muito rápida de fazer. E ela é muito rápida de fazer, muito rápida de fazer. E ela é muito rápida de fazer, muito rápida de fazer. Mas a parte crucial da questão, que deixa bem claro o que você quer e o que você não quer, o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer, é a última parte. Que fala que a lâmpada, ela deve poder ser ligada ou desligada por um interruptor, sem afetar os outros dispositivos. Eu não sei se eu vou aceitar aqui em cima ou alguém vai aceitar lá embaixo. É experiência, gente. A gente está vendo isso como que vai ser, para a gente voltar ao prevencial logo. Aí, vamos lá. Eu falei que, eu não, né? O Enem falou que a lâmpada deve poder ser ligada ou desligada por um interruptor, sem afetar os outros dispositivos. Vamos lá. O interruptor, para ligar a lâmpada, ela não tem que afetar o outro dispositivo, o que, como que deve ser a associação sem precisar afetar os outros dispositivos? Paralelo, certo? Mas a lâmpada, ela deve ser ligada e desligada diretamente por um interruptor. Um vai depender do outro. Então, como que tem que estar a associação entre o interruptor e essa lâmpada? Em sério, certo? Vocês conseguem fazer uma análise? De, ó, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco circuitos. Vocês têm que analisar qual que a lâmpada está em sério com o interruptor e esses em paralelo com os outros dispositivos, no caso, são as tomadas. O que que vocês acham? Qual que vai ser enquanto eu escrevo algo aqui no quadro, para facilitar para quem está em casa? Vocês falaram que a lâmpada tem que estar em sério com... Vocês querem começar só pela lâmpada primeiro? Eu acho que o pessoal não sabe. Oi? Oi? Eu acho que o pessoal não sabe. Ah, eu acho que o pessoal não sabe. Cara, assim, eu falo isso porque a gente já errou. Tem mais? Qual que vocês acham que vai ser? E? Professor, quer que eu senti ali para ficar sentando? Não, não, não. Não, não. Mas isso pode é de chuva. Ah, é? Ai, por favor. Estou brincando. Mas é porque, tipo assim, eu não posso colocar o aluno para não fazer coisa que a atenção tem, entendeu? Ah, eu não quero esse ideia. Não, mas assim, né? Bom, por exemplo, vou sair de maior. Por exemplo, se fosse um dia menor. Aí chega em casa e fala para a mãe, ah, mãe, aconteceu. E a mãe não vai falar, ah, eu estou com o cara do filho para fazer isso. Eu não posso, entendeu? Mas pode me avisar que eu vou aceitando, tá? Qualquer coisa, eu chamo no nome da mãe. Ou alguém lá embaixo. Quem falou que é B? Eu escutei alguém falar no B. E? Todo mundo falou E? Sim. Mentira. Vamos lá. Vamos analisar uma por uma. Ah, e eu vou escrever os erros de cada alternativa aqui. Vou apagar aqui. Ah, qual é o erro da A? O erro da A é que está em paralelo, certo? O pessoal está em casa. Eu estou estudando o erro de cada alternativa. A onda, ela está em paralelo com... Qual é o erro da A? B, qual é o erro? O erro da A é que está em paralelo com a A. Você tem lâmpada e tomada em paralelo e os dois estão em sério com o interruptor, certo? Gente, quem estiver com dúvida no desenho, os desenhos estão aqui, tá? O código. O interruptor, ele está em sério com a lâmpada e o interruptor. Ou a lâmpada e a tomada, tá bom? É o erro da B. Eu tenho a lâmpada e o interruptor. Eu tenho a lâmpada e o interruptor. Eu tenho a lâmpada e o interruptor. Não, nem tanto. Nem tanto, já vou falar com vocês. Pessoal de casa, alguma dúvida? Fale por alto, tá bom? Que é isso que eu respondo para vocês. A B foi. Agora, o erro da C. O interruptor vai ficar responsável por tudo. Por quê? Porque você tem lâmpada em paralelo com duas tomadas e os dois estão em séries com interruptor, tá bom? É praticamente o mesmo erro, só que ele colocou um desenho diferente, tá? Mas você ainda tem a lâmpada em paralelo com duas tomadas. Esse é a C, né? Vocês estão entendendo a minha letra? Sim. O pessoal de casa está entendendo a minha letra? Eu sei que de casa é mais complicado para eles chegarem. Pelo menos ele está lentinho para vocês conseguirem muito. Vocês estão entendendo que a gente consegue fazer a questão, achando o erro? A chama mesmo em cada alternativo? A gente consegue fazer isso também? E qual é o erro da dele? A mesma coisa. Tudo em sério. Está tudo em sério, né? O circuito fechado. E não pode estar tudo em sério. Vou colocar aqui assim, todos os dispositivos estão em sério. Tem que se expandir? Tem que se expandir para você. Tem que ser expidos? Temos que.... Tem que ser ovela som do transporte. Tem que ser uma camiseta, que, porém, não pode estar emm wonder. Tem que ser um doceiro. Tem que ser um doceiro, então? Tem que ser pronto no caderno, então? E quem quiser tirar uma foto pode tirar, tá? O interruptor não está fora do circuito. O interruptor é porque é o desenho mesmo dele. Se o interruptor fechado, ele está fora do circuito. Não, mas ele está fora do circuito. Não, fora é pior. Não está fora. Não, não está fora. Mas fechado já é. Ele não está no circuito, é porque eu desenho o mesmo dele. Todo mundo se lembra porque é a era. Todo mundo se lembra. Gente, vocês aqui falam que não se lembra. Pode falar. Pode falar, não. Fala a sua dúvida. Eu não quero falar em série ou falar em paralelo. Por que tem que ser o dispositivo que tem que estar em série com outro? Porque olha só. No segundo parágrafo da questão, ele fala assim. O circuito deve ser tal que as tomadas e a lâmpada devem ser submetidas à tensão nominal da rede elétrica. A tensão nominal é o número, tá? Precisa ter a mesma tensão. Para ter, por exemplo, eu quero dois dispositivos. Assim, vou dar uma exame sobre a questão. Eu quero dois dispositivos ou três que tenham a mesma tensão nominal. O que é que é isso? Eles têm que ter a mesma DDP. Para ter a mesma DDP, eu tenho que esses dispositivos, eles têm que estar em paralelo um com o outro. Entendeu? Consegui entender agora melhor? Porque o desenho é em paralelo. Um com o outro. Continuando, ele fala o seguinte. E a lâmpada deve poder ser ligada ou desligada pelo interruptor sem afetar os outros dispositivos. Primeiro, eu tenho que ligar ela pelo interruptor. Para a lâmpada ligar pelo interruptor, eu tenho que estar com ela em série. Só que eu tenho que ligar essa lâmpada com o interruptor sem afetar os outros. Então, eu tenho que ter a lâmpada em série com ele, mas em paralelo com os outros dispositivos. Tranquilo? Foi? Todo mundo conseguiu entender? Foi? Gabarito letra E. Deixa eu ver qual é a próxima. A próxima também está na poste. É na página 321, questão setenta. Vamos lá. Falta eu falar dessa questão. Não sei se você fiquisse muito, eu gosto da apareção. É porque eu tenho que desenfoneca e tchau, mas você quer apoiar ali, ó, que fica mais alto. Vamos lá. Eu falei sobre... A gente vai abrir aqui, Zola. Isso vai para mim. Então, a gente vai deixar de passar, senão você vai mostrar o outro lado. Isso. Está aceitando lá embaixo ou só aqui em cima? Aceitando? É, eu só vou te pedir. Aqui em cima. Aqui em cima não devia entrar em dois. Aí eu saí aí para aceitar. Eu não sei. Você pode ficar aqui em cima? Porque se ele não saber, só vai aceitando lá embaixo? Só vou levar lá embaixo o celular e volto para cá. Mas eu acredito que não vai entrar mais ninguém, não, até uma hora. Vamos lá. Faltou eu falar. Esse ponto que eu queria entrar para vocês. Sobre a questão de a independência, de como você pode fazer o seu sistema, tá bom? Brilho de lâmpada eu falei semana passada e sobre isso, certo? Falei sobre chave aberta e chave fechada. Eu acho que faltava só falar sobre isso que eu falei hoje com vocês. Tranquilo, essas três partes. Chave aberta e chave fechada que eu falei semana passada. Brilho da lâmpada. E essa questão no circuito. Está em série com um dispositivo ou não. Circuito não, né? Um dispositivo em série ou em paralelos em outros. Foi para todo mundo isso? Todo mundo vai estar aqui, então. Qual a página? Qual a página? Página 321. Eu vou apagar aqui. Eu vou deixar a frente da mão. Eu vou fazer a mão. Vocês podem ler, tá? Para ver o que vocês acham que funciona. Tem alguém que quer a mão no UERJ? O UERJ? É. É. Vocês fazem o ENEM e o UERJ ou só são da UERJ? Não, é. Não, não, não. Só faz o UERJ? Não, não. Ah, não. Não, não. Você faz só o UERJ? Não, não. Ah, não. Então, eu vou botar por favor de ação porque no início eu estava fazendo só 20 anos de ENEM e ENEM e ENEM e ENEM e ENEM e ENEM e ENEM. Tem diferença, tá? Oi? Desistiu. Desistiu? Ah, é porque ou a internet dele está caindo ou em alguma coisa aqui, entendeu? Página 321, né? É questão setembro. Não, não, não. 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 Não, não. Não, não, não. Vamos lá. Vou ler com vocês. Um sistema de iluminação foi construído com um circuito de três lâmpadas iguais. Vamos lá. São três lâmpadas iguais. As três lâmpadas possuem a mesma resistência. Certo? Tranquilo, né? E que elas são conectadas a um gerador de tensão constante. O gerador é isso daqui, tá? Aí ele colocou o sinal de mais e de menos, indicando ali que é a bateria. E aí é onde começa o caminho da corrente. Esse gerador possui uma chave que pode ser desligada. Pode ser ligada nas posições A e B. O que isso significa? Que eu posso ligar na posição A, fechando a chave, aí a corrente passa. E posso fechar na B, aí a corrente passa. Pergunta. Quando eu fecho na A ou na B, eu tenho circuitos iguais? O que é que vocês acham? Tem que saber a diferença. Porque se você me falar que eu tenho circuitos iguais, você vai entender a sua questão. Toda vez que a gente fala chave aberta e chave fechada, eu estou mudando o meu circuito. Tá bom? Eu tenho um circuito com chave aberta e eu tenho um circuito com chave fechada. E aqui ainda tem duas posições para eu fechar a chave. Tá? Se eu fechar na chave, na posição A. Eu tenho isso daqui, na posição A, para fechar. É como se a parte de trás aqui, ó, não existisse para o circuito, porque eu quero na posição A. Aí se eu fechar na B, aí essa lâmpada faz parte do circuito. Tá bom? Todo mundo compreendeu isso? Foi? Todo mundo entendeu isso, né? Que chave aberta e chave fechada, eu tenho dois circuitos. Tá? E tem que montar na posição que pediu. Considerando o funcionamento do circuito dado, a lâmpada 1 brilhará mais. Quanto a chave estiver nas posições, na posição B ou A e por quê? Vamos lá. O que eu falei na última aula? A lâmpada brilha mais pronto? A lâmpada mais corrente passa mais. Passa mais corrente, certo? Aí eu tenho a primeira lei de ontem é o quê? U é igual a R, certo? Se eu isolar a minha corrente, eu tenho que I é igual a U sobre F, certo? Grandezas inversamente proporcionais e diretamente proporcionais. O que isso quer dizer? Para eu ter a maior corrente passando, eu tenho que ter uma resistência menor. Certo? Foi? Tranquilo? Todo mundo entendeu isso, né? Entendeu? E se for menor, eu tenho que ter a maior. E quanto mais eu aumento a minha resistência, eu diminuo a minha corrente. E quanto mais eu diminuo a minha resistência, eu consigo aumentar a minha corrente. Aí eu tenho que começar a pensar nas duas possibilidades, porque eu posso fechar na A ou na B. Eu tenho que ver qual que nessas posições vai passar mais corrente. Para eu passar mais corrente, eu não vou ter que ter a menor resistência, certo? Só que aqui, todas as resistências são iguais, né? Se eu tiver uma resistência equivalente maior, eu tenho uma corrente ainda maior. Mesmo que chegue aqui, ela se divide, certo? Porque vocês estão falando que essa onda, e essa onda, ela está em paralelo? Todo mundo concorda? Concorda mesmo? Todo mundo concordou, certo? Então, assim, se tem uma corrente maior, mesmo que se divida, ainda é a maior corrente que vai passar em cada uma. Foi? Vamos lá. A resistência, qual o valor dela? A Stu, ele falou que as três são iguais, certo? Então, as três são R, tá? Mesmo que eu mude o circuito, o valor da resistência em cada uma não muda. O que muda é minha resistência equivalente, porque eu vou tirar uma lâmpada, então vai mudar o circuito. Então, muda a resistência equivalente, tá bom? Mas a resistência em cada lâmpada não muda, tranquilo? Porque falou que todas são iguais. Então, eu tenho que a lâmpada 1 é R, e a lâmpada 2 é R. Tranquilo? Qual que eu procuro a resistência equivalente aqui? Nesse caso. Vou colocar a resistência, ó, em A. Qual que eu procuro? Eu coloco a resistência em vez de todos os dois. Certo? No caso, lâmpadas, né? Todo mundo sabe a resistência em vez de 6. R dividido pelo número de resistências em todas as lâmpadas, porque os dois são iguais. Né? R sobre 2. Achei a resistência equivalente. Só com isso, eu posso falar que é na posição A? Não posso, porque eu ainda tenho que saber a resistência equivalente quando estiver na minha posição B. Tá bom? Quando eu for na minha posição B, eu não vou desenhar ali. Ou vocês querem poder ver? Vai cair, vai cair. Vai cair. Só com isso, ó. Certo? Você entendeu, mamãe? Tá entendendo bem? Não, não. Sim, sim, sim. Eu... Aqui, eu acho que eu não entendi. Tipo, você chama a questão B, porque no A, só um B, só... Isso, porque no O, ó, no A, a minha chave fechou aqui, certo? Tá vendo? Se a minha chave fez isso, a minha corrente estava só aqui, ó. Só até aqui. Fechou? A lâmpada 2, a gente não entra. Tá? Foi. Agora, se eu tentar na chave B, ó. Tá vendo? O caminho da última lâmpada tá aqui. Então, ela vai entrar quando a gente fechar a chave B, na posição B. Foi? Conseguiu entender agora? Agora, o que eu quero que vocês observem? A lâmpada 1 e 3 está em paralelo? Sim. E como que elas estão as duas juntas com a lâmpada 2? Certo. Em sério, certo? Porque se eu pegar a lâmpada 1 e 3 e substituir por uma, fazer a resistência equivalente a as duas, é como se eu tivesse uma e a outra duas de recinto. Tá bom? Então, todo mundo compreendeu isso? Sim. Entenderam o mesmo? Você entendeu? Você tem certeza? Eu pergunto assim, tem certeza absoluta do que é, ó. Certo? Então, vamos lá. Na posição B. Você tem a lâmpada 1 e 3 em paralelo. Quando você quer falar que uma tem para a outra, você representa assim, tá bom? E você tem essas duas em sério com a lâmpada 2. 1 e 3 em paralelo, a gente já achou, que é R2. R sobre 2. 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 Em sério com 2. Como que a gente toca fazer a resistência equivalente em sério? Toma. Toma, certo? Então, você tem que ter R2 mais 2. Não, mais 2, não. Mais R. Porque é a resistência de 2. Isso aqui você faz Rmc, tá? Ou você faz número mínimo. 2 vezes esse, mais esse, tá bom? Eu aconselho sempre a fazer isso. Porque na prova é mais rápido. Para você ver como é o resultado inteiro, tá bom? Aí você tem 2 vezes R. 2R. 2R mais 1R. Aí você tem 3R. 3R. R sobre 2. Foi, Guilherme? Tá bom? Quem tiver dúvida, é só procurar esse negócio de matemática com a base do YouTube que rapidinho vocês acham, tá? Essa aqui é a resistência equivalente na posição B. Aí vamos lá. Como vai passar mais corrente? Aqui, R sobre 2. É como se você tivesse meio multiplicado por R. Certo? Tem que saber visualizar isso. É como se você tivesse, ó. 1 sobre 2. Vezes 0. 1 sobre 10 é como? Meio. 0 e vou assim, certo? Agora, aqui. 3 sobre 2. Vezes 0. 3 sobre 2 é como? 1 e meio. 1 e meio. Aí agora, qual que vocês acham que vai passar mais corrente? 3. Essa aqui, né? Porque a gente precisa ter a menor resistência para passar a maior corrente. Foi? Ou seja, quando eu tenho a menor resistência, está em qual posição? 4. Posição A, certo? Agora, vocês não conseguem achar a resposta. Oi, mãe? Qual? Essa parte da menor resistência. Se dá a menor resistência, você vai ter a menor corrente. É, essa é a menor resistência para passar a maior corrente. Isso, porque, ó. Nossa primeira lente, ó. U é igual a MI, certo? Eu falei que para brilhar mais, tem que passar mais corrente, certo? Só que a sua corrente, ela depende sempre do valor da resistência e da sua pessoa. Então, se você pegar e isolar corrente, pegar e fazer igual a passão normal, eu isolei o I. Aí, você tem que ir é igual a U sobre R, certo? Vamos lá. O I e o U são diretamente proporcionais. Porque se eu aumentar um, eu aumento o outro. Se o outro diminuir, o outro vai diminuir. Mas o I e o R não são diretamente proporcionais. Quando você tem duas grandezas de lados opostos, o sinal, e o 1 vai em cima e o outro em baixo, por exemplo. O I é como se eu tivesse o 1 aqui, não é? Se eu tenho o 1 aqui, eu tenho o I em cima e o R está em baixo. Quando você tem essas duas posições com duas bandeiras, as duas são inversamente proporcionais. O que é isso? Eu aumento uma e a outra diminui. Ou seja, se eu aumento o valor da minha resistência, eu vou diminuir a minha corrente. Agora, se eu diminuir a minha resistência, eu aumento a minha corrente. Outra forma de você entender isso. Vamos lá, a resistência é uma dificuldade que você tem de passar elétrons, certo? A resistência é a dificuldade de quanto que vai passar ou não vai passar de elétrons, tudo bem? E a corrente elétrica, ela é um fluxo de elétrons, certo? Se eu apresentar uma resistência maior, uma dificuldade maior para passar esses elétrons, eu vou conseguir ter um fluxo de corrente grande ou pequeno? Pequeno, porque a minha resistência é muito grande, a minha dificuldade é grande de passar. Então, o meu fluxo é bem menor, tá bom? Você pode fazer olhando para a fórmula, tá? Ou indo para a teoria, tá bom? Consigo entender? Certo? E aí, qual que vocês acham que é? C. A, pois a resistência é equivalente, será menor nesse caso. Sim, exatamente. Dica para vocês. Eu aconselho, em casa, vocês pegarem cada alternativa e aplicar as fórmulas. Por exemplo, na A, eu falo o seguinte, pois a corrente será maior, B, pois a corrente será maior nesse caso. Mas, pega a fórmula e vai aplicando para ver se realmente é ou não é o que a alternativa está falando. Para vocês trabalharem isso, tá bom? Por exemplo, coloquei na B, a corrente seria maior nesse caso. Tem como a corrente ser maior se fechar na B? Não tem, tá bom? Porque a minha resistência é muito maior. Aí, consequentemente, eu tenho uma corrente menor. Tranquilo? Façam isso em casa para vocês treinaram isso, tá bom? Ó, faz na A, faz na B. Na B fala da potência total. Então, se dá a fórmula da potência total, aplica a fórmula da potência. Aí, tem que lembrar que a corrente total, tranquilo? Na D e na E também dá para fazer a mesma coisa. A B tem isso para vocês se acostumarem, tá bom? Vou dar um tempinho, que alguém copi, ó. Eu copi, tá bom? Deixa eu ver qual é a próxima. Tem uma questão aqui que eu queria fazer para vocês. Ela veio em 2007. Só que eu não tinha página dela. Eu jurava que eu tinha editado esse slide com a página. Porque eu coloco o plano, mas depois eu sempre me coloco na página. Eu sei que ela é do Enei em 2017. Deixa eu ver aqui. Eu chamo essas questões, as mais cascuras que a gente faz no celular de aula. Eu chamo as questões modelos. Porque você aprende a fazer uma questão assim, você consegue fazer qualquer outro tipo de questão depois. Tá bom? Por exemplo, quem faz uma questão assim, analisando passo a passo do circuito, consegue sim fazer uma questão da UF. Por mais que o cálculo da UF seja assim o mais simples possível, sempre que você está preparado com um nível de dificuldade maior, você consegue fazer o mais simples depois. Tá bom? Claro que sim, o lado está. Tá? N de 2017, página 101, Ciência de Analtureza. Cara, ela não ficou aqui. Deixa eu ver se não é de 2016. Deixa eu ver se não é de 2016. Deixa eu ver se não é de 2016. Olha, não está aqui. Eu não sei se é algum nível aqui ou... Passa o paráfono? A gente não vai olhar para lá. Ou se é... Alguma coisa... Ou eu que olhei e olhei lá ficou errado. Mas em todos os sites que olhei, a questão está lá falando que é menos de 2017. Em todos. Mas vou concluir, não. Mas eu vou colocar os dados aqui, tá bom? Porque na verdade eu não preciso do desenho, não vou trazer aí na questão. Mas eu preciso dos dados. Mas eu preciso do desenho, não vou trazer aí na questão. Então... Tanto que não morro que eu que parei, né? Em 2017. Pessoal de casa, não está quietinho, não está colocando nada. Deixa eu ver se está ficando com o produto. Pessoal de casa, não está quietinho, hein? E aí... E aí... E aí... Obrigado. 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 Só que aqui no livro não tem, realmente é no 거 amor. Não tem, né. Mas está aqui em 2017, não é? É o ano em 2017 que a gente lançou 2,02. Tá. Eu vou passar até para a família e que ela depois fez o sowie. Vamos lá. Esse aqui é porque a questão como não tinha... eu colega ela aqui para mim. A questão está falando que a bateria de um laptop. Vamos lá a uma bateria, tá bom? Lembrando, que toda uma Detroit que você compra bateria, qualquer coisa assim, pilha, resistor, qualquer coisa. Se vocês olharem aquele manual de extensão que vem, ou qualquer outro papel que vem lá com a extensão do seu aparelho, de qualquer coisa, lá tá escrito, gente, pra que ele foi feito, como que ele vai funcionar. Tipo, ah, tem que ter 110 volts, isso e aquilo, tá lá, eles fornecem isso pra vocês. Tá bom? Nesse caso, a bateria dele forneceu esse valor aqui, tá? 4.400 mAh, vou falar já isso pra vocês. Só que ele falou o seguinte, que ele precisa passar uma corrente de 2A pra poder funcionar, tá bom? E ele perguntava, deixa eu ver aqui. Aqui, a Cristão quer saber... Isso não é hora de trocar, tá bom? É o tempo máximo que essa bateria pode durar. Bom? É o tempo máximo que ele vai ficar até essa bateria toda descarregada. Posso apagar isso daqui? Só pra eu colocar, eu vou colocar os cálculos aqui, tá? E eu vou falar pra vocês, vou mostrar aqui que ele quer saber o tempo dessa questão. O tempo que ela vai durar. Olha só. Vocês lembram como que se calcula a corrente elétrica? Oi? Só que tem outra forma também de calcular. Antes da lei de Ohm, a gente viu. Lembra lá de eletrostática. Isso, exatamente. Uma sala vai ter corte. De preto, tem uma parte de corante. Pra quem não lembra, a gente calcula a corrente elétrica também dessa forma. E é igual a carga sobre o tempo, tá bom? A unidade em ampera. Pra corrente estar em ampera, aqui tem que estar em número. E o tempo tem que estar em segundos. E aqui, a gente tem isso, tá? A gente tem 4.400 mil ampera, tá bom? Uma hora, tá? Essa daqui, uma hora, são um monte de minutos. Vou deixar aqui lá pra vocês. Isso daqui, vocês querem recetar assim? Pra vocês terem sabe qual é a corrente, qual é a cor, qual é o tempo. Vou só deixar assim pra você. Vou deixar em cor diferente. Pessoal de casa, como é que está? Detalhe, a questão, ela pede esse tempo em minutos, tá bom? Por isso que eu coloquei em minutos. Eu vou colocar aqui, ó. Não sei nem em minutos. Eu tenho um cristal, não tinha que trabalhar com isso daqui? Tem. Tem, eu posso ir aqui na cruzada, fazer tudo isso, ou seja. Você tem como saber se sua carga elétrica, certo? A carga aqui vai estar passando. Se eu multiplicar a cruzada, O que a gente vai multiplicar a cruzada, é a gente clica em x, tá? Vamos duplicar esse com esse e esse com esse, ok? Isso daqui é como se estivesse no empate. Pra quem tiver alguma dúvida, tá? Então, Q vezes 1 dá como? Q. I vezes o tempo. I vezes o tempo. Certo? Agora, eu tenho como achar a minha carga elétrica dessa bateria, tá? Ah, mas quais são os dados que eu vou jogar aqui? Isso, certo? Esse milhão pé, esse m aqui, minúsculo, é o que é mesmo? É 10 a menos 3, tá bom? Isso, exatamente. Alguém tá com dúvida sobre isso? Fala, mamãe. É, o I é um 4254, 4254, é igual a esse? Isso, olha só, o que que eu peguei? É porque lá, é porque você não, provavelmente não tem. Eu tenho outra forma de calcular a corrente, que é a carga sobre o tempo, certo? A carga, a unidade que você tem da carga, quando você multiplicar a cruzada, vai ser a mesma coisa que você tem aqui. É porque o que eu coloquei, o I, a unidade dele é o ampere, certo? A corrente é o 1 e o tempo tá em segundos, pra tá em ampere, tá? Só que nesse caso ele pediu em minutos. Só que se você multiplicar cruzada as unidades e louças de uma forma, você vai ter que a carga vai ter que tá com a unidade da corrente vezes a unidade do tempo. Só que eles deu em outras unidades, outras unidades não, realmente é só com os subrúdicos. O I é um pé da corrente vezes o tempo, tá bom? Por que eu não tô fazendo isso? Porque as questões vocês não teriam que identificar os dados por unidade. Como é que você sabe por isso que é a corrente? Pela umidade. Pela umidade, porque é o ampere, tá bom? Vocês têm que saber isso, porque tem questões que não dê isso. Não falar, tá passando uma corrente que é igual a dois. Não, tá bom? Só dá a unidade e você tem que saber que o ampere é a corrente. Tranquilo? Foi isso pra todo mundo? Conseguir entender isso aqui que você... Então, pra todo mundo entender, o que é que a questão tá pedindo? A questão, ela fala que a bateria... É porque realmente se entende que é complicado. Veja, eu coloquei os dados aqui pra não perder a questão, porque não é uma questão que deveria tomar testilo. E eu acho assim, que ela é bem diferente, uma das questões de eletricidade mais diferentes que tem do Enem, assim, que foge do comum do padrão do Enem. Ele fala que a bateria, ela precisa de dois o pé, que parte da corrente, tá aqui, pra poder funcionar, tá bom? E isso daqui, dados da bateria, que eu falei, todo material que você compra eletrônico, se expõe, lá no manual de instrução, tá os dados daquilo imaterial. Por exemplo, se for um secador, ele tem que funcionar na tomada de 110. Tá lá no manual de instrução que ele tem que funcionar naquela tomada. Ele tá lá com o valor, a gente chama de valores nominares, tá bom? É os valores que ele tem que funcionar, tá? A cor que ele foi feito pra funcionar. Essa bateria, ele forneceu esse valor. Só que isso daqui, quando você trabalha com a cor, isso daqui, tá falando que é carga elétrica. Que é a carga que tá passando, tá bom? Foi? Mas aí, professora, como você sabe que é carga elétrica? Só dá pra saber a comunidade, tá bom? Por isso que eu lembrei de vocês disso daqui. Porque corrente, todo mundo a gente lembra de lei de homem. Só que antes de ver lei de homem, a gente viu a primeira forma de calcular corrente. Que é essa daqui. Carga sobre o tempo. Foi? Foi isso pra todo mundo? Viram começar a questão? Ela faz completamente no truque, eu estou a pedir pra vocês. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Você fez, não fez? Sim. Sim. Vamos lá. Carga vez em pé. A corrente. Vou procurar a carga primeiro, pra depois a gente achar o que é a questão em pé. A corrente é 4.400 mA. Esse milho é quanto? Isso. Desde o tempo. O tempo é 1 hora. 1 hora só com 4 minutos. 3. Deixa eu fazer o óculos de um pouco pra gente não perder tempo. Agora, eu vou fazer o óculos de um pouco. Quanto? Já vou fazer o óculos de um pouco. Eu vou fazer o raciocínio de um pouco. Vezes 10, é 3, né? Não, não, não. Calma aí. Não. 264 mil 264 mil 264 vezes 10 elevado a 3 só que eu tenho que repetir isso daqui vamos lá 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 3 quanto que dá? 10 como é 3 você retete a base e são os escolhentes 3 por menos 3 dá 0 aí acaba sendo 10 elevado a 0 é quanto? todo número elevado a 0 dá 1 vamos lá 264 vezes 10 elevado a 0 vou colocar bem direitinho 10 elevado a 0 é igual a 1 tá bom? a gente achou o valor da carro vamos lá eu farei o seguinte a minha bateria ela precisa de uma corrente de 2 ao pé certo? e eu achei o valor da minha carga que passou agora ele quer saber o tempo eu posso agora achar o tempo? mas aí o que eu vou usar para achar o tempo? eu uso a mesma forma certo? só que agora você está colocando com outros dados eu achei a mesma forma para achar um dado e agora eu uso a mesma forma para achar um outro dado foi? todo mundo compreendeu isso? tem alguém que compre? é porque eu não posso usar os passos de lá senão eu passo da minha impressão de fazer enxergar alguém quer tirar foto? copiar? porque eu quero apagar só esse lado a gente já não sei se eu já estou... posso apagar? não vai agora para a questão para terminar a questão só para você não... porque depois para você não ter perdido vamos lá achar na mesma forma a corrente ele te deu a questão para a corrente a corrente ele te deu o que é os ênces e o quadro sobre o tempo é isso mesmo? é isso mesmo? é isso mesmo? é isso mesmo? vamos explicar os dados ou vocês já podem fazer em direto eu faço isso só para o pessoal não se perder você tem que 2 vezes o delta P igual a 264 vou isolar o delta P o delta P é igual a 264 dividido por 2 foi? tranquilo? se eu quiser foi para todo mundo se fosse uma questão discursiva eu poderia deixar sem a unidade? não, não, não quem for fazer o R de exame ou as provas discursivas vocês não podem deixar sem a unidade principalmente a unidade que eles pedirem pode beber se quiser tirar uma foto, tá? quem tiver papelão vai esperar só um pouquinho essa questão é uma questão assim que faz completamente de tudo que a gente ia pedir muito bem bem, a próxima perguntou um ano passado que eu vou para mim não, mas cara é, porque eu acho que tinha várias outras outras assim, então ela falou ah, isso aqui está mal feito e a televisão não me vê quantas outras 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 que você ligar para a televisão não conseguir ligar porque assim, é uma prova muito recente e quando a gente vai trabalhar a gente quer pegar questões do estipulis porque assim, questão recente eu sei que vocês pegam nada para fazer por exemplo, igual não para militar para militar a gente eu pego questões antigos tipo, questões de 1900 e pouco principalmente para trabalhar questões porque a maioria das vezes eu pergunto vocês pegam questões de que ano? a pessoa fala ah, 2017, 2018 sempre questões assim bem mais recentes tipo, eu vou te ver com os exemplos e tchau? ou mais, a gente as questões militares antigas são muito espagadas oi? as questões militares antigas são mais difíceis já é o contrário já é as mais fáceis o pessoal não sabe mas assim, no vestibular se viu toda vez que acontece uma coisa igual aconteceu agora a banderinha para a gente por exemplo, a UERJ a UERJ enfrentou uma crise muito grande de alunos não quererem prestar o vestibular para a UERJ tá bom? o que que acontece? a reitoria resolveu abaixar o nível da prova pra todo mundo que fizer a prova passar e todo mundo quando passa você vai desistir do trabalho do que passou? você não quer aí é pra todo mundo toda vez que acontece uma situação igual a essa os níveis das provas dão o mesmo ruído por quê? ninguém quer fazer porque teve gente desistindo de fazer concurso do pessoal do pré-militar não daqui mas de outros lugares a maioria desistiu entendeu? é complicado isso por isso que eu tô falando as provas antigos do pré-militar de concurso unitário principalmente a performa elas são muito fáceis tanto que você olha a gente hoje pergunta para os mais antigos tem muita gente que fala fiz a prova sem saber nada e passei porque antigamente no militar é assim qualquer um fazia a prova e entrava depois com o tempo as provas foram só aumentando de nível só aumentando só aumentando um exemplo desse é a EA a EA todo mundo queria fazer porque a língua é um pouco mais abaixo de A-FREFOM agora não a EA eu não vou dizer que é tão difícil como o A-FREFOM mas você tem que dar uma rebolada entendeu? tem que dar o seu sangue ali tá bom? porque se você não der o sangue ali se você não não fizer o que a professora fala é difícil e o INE e o ITA também é o INE e o ITA também porém o ITA o INE é mais difícil que o ITA é porque o ITA a aeronáutica ela segue uma linha de questões entendeu? segue uma linha de questões não é nada fora do o absurdo que a aeronáutica normalmente cobra o INE não o INE já é bem fora do eixo completamente do aeronáutica tá bom? deixa eu ver se tem mais alguma questão pra gente fazer porque a gente tem tempo quando a gente começa a tirar da água as pessoas então será que esse caso vai ser muito bem e ainda um pouco mais fácil? eu acredito que sim eu não vejo o porquê porque tipo assim teve toda essa campanha a gente a 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 justiça social sim aí eu lembro por exemplo as escolas particulares algumas voltavam a Z voltou o 01 ela tava voltada dia 13 de setela a minha estuda lá não voltou mas assim teve aula online teve tudo os alunos que estudam nesse nesse escola nesse tipo de escola a Z tipo assim estão aqui também quem estuda aqui está comigo gente muito assim imagina a gente estuda na escola pública entendeu tem muita gente os alunos de escola pública eles não tem o mesmo acesso que vocês tem aqui sabe e por exemplo vocês continuam tendo aula tem alunos em escola pública que tipo assim tá tendo algumas aulas mas eles não eles não tem como estudar porque eles não tem internet eles não tem computador entendeu ou seja vocês ainda estão à frente o governo desculpa até o que eu falo agora o governo eles não querem levar a culpa de alguém da escola pública não conseguir fazer o ENEM eu acredito que ele vai baixar o dinheiro por conta de ele entendeu e assim eu espero que vocês usem isso ao favor de vocês para a gente que eles saem só a forma que eles mandam o dever já é horrível eu fui imprimir para os meus primos alguns deveres aí eles é horrível tipo foto não dá nem para ler falei gente como que vocês estão porque eles estão mandando isso para vocês é ridículo fazer mais uma pistão cortando e a parte do preto e lá professora para a galera a torna dele a professora vai ter uma aula por live no facebook por live no facebook depois você colocou pode até print fazer registrados é assim é lamentável assim o atual é o momento assim que a gente vive pra mim meu pai é diretor de uma aula não ainda de taxia de gramática e eu vou lá às vezes da aula de aromática aí eu fui cobrir férias do coordenador gente eu fiquei vendo não o nível de exercício mas como eles estão enviando o material que eles estavam enviando e tipo assim como os crianças falavam tinha eles foram mandando coisas que a gente nunca viu tá só soltando matéria só soltando matéria e sem aula sem material teórico sem nada pra gente poderem fazer as exercícios a escola da minha prima também é pública e eles estavam utilizando as apostilas com deveres mas sem dar aula e aí eles exigiam que os alunos entregassem a apostila até tal dia mas sem ter aprendido pela matéria isso e aí ela fala o que eu vou fazer também na vida sem saber o conteúdo mas tendo aqui entregar eu vou ter que olhar na internet e responder assim só pra passar de ano exatamente a gente vai fazer uma questão da UF ela é bem rápida vou colocar aqui os dados no início eles colocavam o material da própria forma agora não agora eu não sei aqui agora em pastil todas as escolas fizeram tipo um caderninho com matéria e tem até a parte teórica tudo isso é isso pode ir bem graças a Deus para passar mal Vamos lá, ele fala que o número de elétrons que passa em um determinado tubo é 4 vezes 10 elevado a 8, tá bom? Ele fala que o tempo que leva para atravessar tudo isso é de 20 segundos, só que ele quer saber a intensidade da corrente elétrica. Eu quero o palpite de vocês, como a gente faz essa questão. Posso, pai, aqui? Tem que multiplicar esse número de elétrons pela carga elétrica. Ah, isso aí. Vamos lá. Antes de tudo, lá no início da matéria a gente aprendeu, antes de saber calcular corrente, a gente aprendeu a calcular a carga elétrica. O E, que é o número de elétrons que passa vezes o E. O E é uma carga elementar, tá bom? Essa carga vai ter um valor fixo, o valor dela. 200 bilas. Lino, tu falou que eu me dei junto dos outros. Então, eu tenho dúvida que agora... É 1,6. Não, eu estava escrevendo 1,6. Aí, quem falou assim, 1,9, é para você colocar essa cabeça doida. Tá? Isso aqui é um valor fixo. Esse valor, eles podem dar na prova de vocês. Ou não. Tá? Aproceio a vocês a gravarem. Como que vocês vão gravar, sempre escrevendo, tá bom? Gente, um dia da semana de vocês, escreve da sua forma, da sua forma, da sua forma. Por que eu estou falando isso? Porque quando vocês forem gravar a sua teoria, aí vocês não vão ficar preocupados em ficar travado na forma. Tá bom? É uma palha, sim. Oi? É uma palha, sim. Mas fica preocupado, não fica preocupado, não fica preocupado, não fica preocupado. É o palha do meu celular, porque ano passado, quando eu estava fazendo um caia, o meu problema era em inglês, né? A minha, a copa do meu guarda-roupa era toda assim, estampada de coisa de inglês. Aqueles papelzinhos assim, coloridos, que tem a cola atrás, estampados de coisa de inglês. Só de inglês, só de inglês. Tranquilo, tá? Esse valor é dado na prova, na UERJ eles dão, tá bom? Por exemplo, se não der, não seja, não perca a questão. Tem que ter isso a derivado? Bom, sempre falo isso pra vocês. O NURI, o A6, a E6, ele valeu a 1.19. Intensidade da corrente. Qual que a gente também calcula a corrente? Nívida, a pessoa, 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 a pessoa. Isso, a pessoa, 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 a pessoa. Certo? Eu quero saber a minha corrente. Mas eu só tenho o tempo. Aqui. Mas eu nunca preciso saber a minha carga. Certo? Como que eu vou colocar minha carga aqui? Como é que vai ficar? Eu vou colocar aqui, tá? Carga igual. O número de elétrons dados que eu tirei da questão. 4 vezes 10. Ele é dado a 18, tá bom? Vezes o E, que é a carga alimentar. 1,6 vezes 10, a menos 19. Foi? Aí você tem só uma explicação. 4 vezes 6. Minus 4. Vai 2. Ah, 3 vezes 1. 4,6 vezes 10. Mesma base. E os pões diferentes. 18 menos 19. Vai dar quanto? Menos 1. Menos 1. Gente. Quem vai chegar com tudo isso, dá uma treinada boa nisso, tá bom? Pra vocês não perderem tempo com isso na prova. Tá? Pra vocês poderem ser bem rápidos. Eu vou pegar, vou passar essa virgulha pra cá, pra ficar 64. Tá bom? Só que se eu passar essa virgulha pra cá, o que vai acontecer? Vai ter mais um 10, a menos 1. Aí vai virar o quê? 10, a menos 2. 10. 10. Foi? Tá tudo no risco? Certeza? Posso agora pegar e jogar aqui? Posso? Não posso? Minha corrente é igual. A carga, que é 64. 64. Sobre o tempo, que é 20. Posso pegar e escrever como 2 vezes 10? Vai ficar mais fácil. Agora vamos lá. 64 por 2, 32. Eu não posso continuar com a forma da tela. Eu vou escrever aqui. 64 por 2 dá 32. Vezes 10. Na divisão, o que tá lá em cima, o menos vai ficar embaixo. Na multiplicação, você soma esses correntes, que estão na mesma base. Agora na divisão, não. É a mesma base, vai ficar menos 2, menos 1. Tá bom? Porque aqui é como se tivesse 1. Tá bom? Aí vai ficar menos 2, menos 1. Quanto que dá? Menos 2, menos 1. Números com o mesmo sinal que você soma. Mesmo sendo negativo. Tá bom? Então vai ficar menos 3. Posso deixar, sim? Posso. Até posso. Só que na alternativa de dar pra mandar o R, eles deram os números com a vírgula entre o 3 e o 2. E deram lá a potência de 2. Ou seja, de acordo com as minhas alternativas, eu tinha que fazer o quê? A minha vírgula tá aqui, certo? Porque é como se fosse 32 vírgula 0. É a mesma coisa que 32. Se eu passar a minha vírgula pra cá, eu tenho 3 vírgula 2 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10. Como eu mandei uma casa pra esquerda, então é 10 elevado a 1. Então, eu tenho I igual a 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 1. Menos 3 mais 1, sinais diferentes, é o saldo maior do resultado. Então, menos 3, a vírgula dá 2. O sinal é o maior, então fica menos 2. Foi todo mundo isso? Então, é 3 vírgula 2 vezes 10 elevado a menos 2. Então, até. Foi? Todo mundo me viu bem? Foi? Podem tirar foto. Eu tinha separado no meu arquivo 8 questões. Só que a gente conseguiu fazer as mais difíceis, tá? Quando eu vou colocar na plataforma, vocês vão ver aqui nos slides de outros, vão estar com mais questões. As outras questões, gente, são super frutas, tá? Dá pra todo mundo fazer. Surgiu, refaça as que a gente já fez, tá? Passa a mentalidade que a gente usou em sala de aula. E aproveita e faça as que não foram pedidas aqui na sala, tá bom? Mas, assim, da apostila, que são as mais difíceis, a gente fez hoje. Sra. professora, nem se deram que são difíceis, é que a tua voz passa a discussão, que a pessoa não conhece mais. Não, ah, não. As fórmulas não, é só a forma mesmo. As fórmulas, você pode ver que são as mesmas. Mas, mesmo, é a forma de você fazer a questão. Ah, também, mas eu acho que, assim, se a pessoa conhece as formas, a pessoa não conhece as vezes mais fácil. E tem que saber interpretar também, entendeu? Assim, questão do Enem, se você não souber interpretação. Só que é o que eu sempre falo. Vocês vão adquirindo isso com o tempo que vocês vão fazer uma questão, tá bom? Quanto mais questões que vocês forem fazer, quando vocês verem várias questões diferentes aí, vocês vão ter essa experiência, tá bom? Estão liberados. Passei um pouquinho. Posso apagar? Posso? Posso apagar? Professor, eu tive uma pergunta passando na West nessa questão, que ela dava uma questão assim, falando do condutor, dava um gráfico, um x de coisa. Aí tu lia assim, tu dá uma olhada assim, é pouco, isso. E ela só precisa ver a língua. Mas, cara, tu... E a West, ela votou um pouco disso, né? Eu fui especialmente para a polícia. Uma questão que ela... Mas, assim, era, tipo assim, gráfico da... Essa questão é a da West, ela veio com um textozinho, de quatro linhas para você fazer. Bom, podia que você saia para lá e veja um pouquinho. E você vê um pouquinho. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijo. Tchau, Maricê. Beijo. Mais uma coisa pra você. Obrigada. Tchau, Maricê. 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 Amém.